Olha, o frio voltou com tudo para o estado e as temperaturas despencaram. Em São Joaquim, devolvou no domingo. Que beleza! Muito frio. Agora imagina sair da cama de manhã bem cedinho. Ô, coisa difícil. Foi preciso coragem pra isso. Olha aí. Hoje foi aquele dia para não sair de casa sem antes separar o casaco, luvas e todos os acessórios necessários para não passar frio. Tem que ser muito bem agasalhado. Protegido do frio. Luva, touca, pescoço também protegido. Isso mesmo. Muito bem. Em mais de 30 municípios do estado, o dia amanheceu com temperaturas abaixo de zero. Na Serra Catarinense, o frio trouxe pela segunda vez no ano a neve. Em São Joaquim, na madrugada de domingo, foram cerca de 40 minutos. Em Urupema, a temperatura também ficou nos 3 graus negativos. Nas encostas do Morro das Antenas, o gelo que se formou parecia cristal. Em Florianópolis, a temperatura mínima nessa manhã chegou aos 2 graus. Se para caminhar na rua já tinha gente reclamando do frio, imagina para aqueles profissionais que trabalham diariamente com água e sem o recurso da torneira elétrica. É meio difícil, é frio até, a água muito gelada. Mas como a profissão da gente é assim, a gente é obrigado a estar aqui. Que tal esfriar um pouco mais esse ambiente de trabalho? Fomos conhecer uma fábrica de sorvete, onde os funcionários convivem diariamente por alguns minutos em uma temperatura de 21 graus negativos. Embora eles estão num local isolado, onde não há vento, mesmo assim, ficar aqui dentro é algo que exige realmente um preparo desses profissionais, além do agasalho. Como é trabalhar no dia a dia uma temperatura como essa? Muito frio, muito frio mesmo. Se não tiver esse equipamento aqui, é insuportável dentro da câmara. Principalmente agora que acabou de ligar esse equipamento, que tem muito vento, a sensação térmica é superior a 21 graus negativos. É, nós estamos aqui dentro há cerca de uns 3, 4 minutos, já começa a endurecer, a congelar os dedos, até porque eu estou sem luva. O senhor trabalha aqui e não abre mão até mesmo na toca, porque viver aqui dentro é muito difícil, né? Não, sem a toca fica impossível, porque congela toda a face, né? Você fica com a face toda congelada. Agora, o que é melhor ou o que é pior, trabalhar aqui no verão ou no inverno? Olha, acho que no inverno é pior, porque além da sensação lá de fora, aqui dentro ela parece que fica maior um pouquinho.